Música Não, eu não sou uma costeira de Ragnarok Sou uma religiosa Irmã Pabra Pra aqueles que não me conhecem Eu sou funerista do YCC Que é um concurso pra pessoas excepcionais Não que eles sejam Mas a gente gosta de tratá-los assim Na verdade eu gostaria de estar aqui cantando Mas o Corolda, que é o chefe aqui Nos orientou que já existem muitos cosplayers Que cantam nas suas apresentações livres Então nós resolvemos fazer um show de humor Show de humor Enfim, Takashi sabe o que faz O que é, na verdade, é o prêmio do concurso Porque com o prêmio do concurso Eu vou fazer um evento de aninho Porque eu acho que cuidar de Otaku é uma coisa que relaxa a gente Então, antes, tem umas piadas no camarim Os cosplayers que riram, tudo bem Os que não riram Eu anoto o nome no caderninho E rezo em casa E acontece Irmão logo tá azul até hoje Irmão barco, coitado Vocês deviam ver a cara dele Pra quem não consegue acompanhar a piada Não se preocupem, eu faço assim Bom, a loira chegou no médico E perguntou Doutor, doutor É limpa ou sagitário? É câncer Seu nome, por favor Jack Bo Que nem o papo, né? Seu nome Não vai falar Eu sei desenho Boa 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 Boa